E o pessoal ainda acha que existe o lugar perfeito, né? As pessoas têm a concepção que existe o Jardim do Éden. Perceba só nesse vídeo aqui. Os caras estão dando uma festa dentro do quintal. Perceba que não é um baile funk, né? Os caras estão ali civilizadamente, o sono está alto. E simplesmente o vizinho começou a jogar água neles, velho. Só que não é no Brasil, é lá nos Estados Unidos. Olha o nível, meu irmão. Olha o nível disso aqui. Olha só para tu ver. Os caras olhando para isso aqui estão desacreditados, meu irmão. Aí para poder fingir que não estava jogando água nos vizinhos, ela está fingindo que estava olhando as plantas, cara. Mas é bizarro. Olha lá, acabou de jogar água nos caras lá. Aí os caras vão lá para ver o que está rolando. Está lá um vizinho fingindo que não está ouvindo. Fingindo que não está ouvindo e jogando água lá. Ou seja, se você não é triste, você não faz parte do meu grupo. Se você é feliz, vou ter que tirar a felicidade de você. Aquelas famosas pessoas que não suportam ver a felicidade dos outros. Aí o cara chama a atenção da mulher para poder parar de jogar água nas pessoas. E ela fingindo que não vê, meu irmão. Aí de repente a mulher me vem e ainda vira uma água, cara. Ela joga uma água nos caras, velho. Como se não bastasse, ela vai lá e joga uma água nos caras. Ela fingindo que não está ouvindo, né? Ainda joga uma água nos caras lá. Olha só para você ver. Jogando água nos caras, meu irmão. Olha para você ver, cara. Isso lá nos Estados Unidos, olha. Olha para você ver. Jogando água nos caras, olha. Olha para você ver. É aquilo que eu falo, né? A pessoa, ela não busca a felicidade e não quer que você seja feliz também, né? Aí jogando água no cara lá, olha. Jogando água no cara. Aí claro, né? Óbvio, o cara chegou lá com a mangueira e jogou água na cara da mulher, mas... Olha para você ver a situação, velho. Os caras não podem simplesmente congregar em paz, né? Tem que ter um vizinho filho de uma égua para poder atrapalhar. Por isso que eu falo para vocês, se vizinho fosse bom, não existia muro, meu irmão. Até lá na Suíça, até lá na... Tudo quanto é canto, você pode pegar o que você quiser, meu irmão. Cazaquistão, pode pegar Dinamarca, pode pegar o interior da França, Estados Unidos. Todo lugar, pode ter uma cidade que não tenha um criminoso. Pode dizer que a cidade esteja assim, ó. Há 500 dias sem crimes. Ainda assim vai ter cerca, cara. Sabe por quê? Porque vizinho, cara, infelizmente... Infelizmente, né? Tratar com o ser humano é uma das piores coisas que tem. E se vizinho fosse bom, cerca, cerca, muro não existia. Aí você vê que nitidamente os caras vão tampando a vista do vizinho por causa disso. É brincadeira mesmo, né? Sorte que nos Estados Unidos não daria para dar barraco, né? Se fosse no Brasil, meu irmão, uma situação como essa, meu, ia dar barraco, cara. Pode ter certeza. Alguém ia pular lá dentro, lá, e ia sair no Cidade Alerta, a coisa ia ser sinistra, né? Os Estados Unidos é um pouco mais civilizado. E aí, ó.